A CIDADE NO BRASIL Muito bem. E diz-me uma coisa que tu já sabes ler. Sim. E como é que aprendeste hoje? Através da cartilha maternal. E tu ainda te livras quais foram as primeiras letras que tu aprendeste? Não, não te livras muito bem. E foi fácil aprender? Sim. Sim. E tu sabes quem é que escreveu a cartilha maternal? Sei. João de Deus. Olha, eu não disse muito para lhe junto, mas tu podes me explicar bem o que foi junto? Sim. João de Deus foi um poético de agudo muito importante no nosso país, que nasceu aqui em São Bartima de Mecinas, cresceu em Lisboa e estudou em Coimbra. Muito bem. Muito bem. E tu sabes, já foste à Casa Bela aqui em São Bartima de Mecinas? Já. Já. E tu, de qual que tu gostas de ser como está lá agora? Viste? Consegues me dizer mais ou menos como é que é? Sim. É branca, com algumas partes de pedra, pedra castanha e tem uma foto dele numa parede. Muito bem. E tu conheces mais algumas coisas do João de Deus sem ser de cartilha maternal? Sim. Um poema? Sim. Chama-se Alma. Os olhos são da terra, a alma, essa é do céu. A luz que a alma encerra, nada desvaneceu. Mergulha até ao fundo desses profundos mares e vai por esse jaz até a outro mundo. Num infinito espaço, libera-lhe uma divaca. Não lhe abragam, não lhe abragam a paz e nada a luz lhe apaga. Que bonito. Muito obrigada. Nada.